Eu quero que você emagreça com saúde. Olha que bonitinho o Papai Noel passando. E eu quero que você ganhe muitos presentes. E o maior presente é você se olhar no espelho e se sentir bonita. Falar, poxa, eu tô bonita, eu tô com um corpo legal. É assim que eu quero ficar sempre. Por isso você precisa caprichar. Emagrecer, olha, não é só fechar a boca não. Você tem que ter profissionais qualificados ao seu redor, nutricionista, fisioterapeutas, altamente qualificados pra te orientar no exercício que você vai fazer, na alimentação que você vai seguir. E não é só fechar a boca não, viu gente? Então vem a Corpoforma, porque aqui você vai encontrar esses profissionais qualificados, médicos, pra te orientar e pra você ficar muito bonita. E eles estão em promoção, então você tem que aproveitar. Em Dermologia, são 20 sessões para gordura localizada ou celulite, 4 parcelinhas de R$170. Estimulação russa, pra que que serve? Tonifica a musculatura, procurada tanto pelos homens como pelas mulheres. São 20 sessões, 4 parcelinhas de R$115. E a depilação a laser, que muita gente procura, principalmente agora, né, no verão. Você quer fazer a depilação a laser e falar, ai, quero me livrar dos pelos, por exemplo, da virilha. 3 sessões, 6 parcelinhas de R$200. Axilas, 3 sessões, 4 parcelinhas de R$170. E tem muito mais pra você. Um lugar maravilhoso que vai te atender muito bem com profissionais qualificados, com médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, todos te esperando pra fazer uma avaliação e pra você ficar linda. De segunda a sexta, das 8h às 22h, sábado das 9h às 18h, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2168. Estacionamento com manobrista, você está a um quarteirão do Shopping Guatemi. Telefone 30880600. É aqui que você vai ficar linda, cor forma.